E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e hoje gangue, estou aqui novamente no nosso GTA V Online. E pessoal, será que eu vou de Easy Clássico? Ó, dá pra pegar o Easy, o Panto e alguns outros potentes, né? Velho, quer saber, eu vou de Panto, hum, eu acho que não deu pra confirmar o Panto, pessoal, eu acho que vai ser de Easy Clássico mesmo, só que assim, o Easy e o Panto, basicamente, né, são iguais galera, um é o carro do Mr. Bean e o outro é o carro da Rage, exatamente, então manos, vamos nessa hoje, deixa eu ver o que a gente vai fazer mesmo, eu nem vi muito bem no título o que vai rolar, eu vi na minha atueira pessoal, que vai envolver choque, exatamente, hoje vai ser mais uma corrida eletrizante, meus amigos, vai ser mais uma corridinha pra gente levantar um pouquinho os cabelos, né pessoal, igual em filme, né manos, quem nunca assistiu aí um filme, é, quem já assistiu algum filme aí que é o maluco coloca o dedão na tomada e fica com o cabelo espantado, meu, quem nunca, quem nunca, calma lá, eu acho que tem que pegar uma, uma vela, calma lá tio, calma lá mano, ô Johnny, ô Johnny, tu tá bem bravo hein mano, igual o Johnny bravo aí tio, calma tio, um de cada vez, pelo amor de Deus rapaziada, um de cada, meu, um de cada vez, fazendo um favor, nossa, são muito pilantra tio, muito pilantra rapaziada, cê é louco, e bom, essa corrida aqui pelo que eu vi gente foi recomendada pra mim, tá ligado, essa corrida aqui, foi dedicada pra todo mundo aqui do comando também fantasma, calma lá tio, vamos no modinho fantasma, essa aqui que é a tática pessoal, é a tática dos profissa rapaziada, é a tática dos profissa rapaziada, a gente já reseta, hum, agora saiu do modo, não, free crawler, pelo amor de Deus, mano, ele é muito forte rapaziada, é muito forte mesmo aí, finalmente galera, finalmente passei dessa parte torçam por mim rapazi, torçam por mim, quero ver todo mundo aí da gangue, ó, mandando energias positivas que a gente tá naquele pique galera, estamos naquele pique, não tinha muito o que eu fazer eu demorei bastante pra passar daquela parte, mas não tinha muito o que eu fazer, tá ligado nossa, eu já queria, meu, já queria chegar mitando, mitando, mitando queria chegar mitando, mitando rapaziada mitando, peguei o checkpoint caraca velho fui rápido demais com essa moto de três rodas essa moto de três rodas aqui é um pouquinho embaçado de pilotar ela o triciclo né rapazi eu vou ficar a vida toda falando moto de três rodas é a quimera essa moto o nome dela é quimera eu acho que vou ficar a vida toda falando moto de três rodas em vez de falar triciclo olha, olha olha mano, é no último obstáculo que eu tô caindo galera ave maria o que que tá acontecendo, não tô conseguindo fazer curva você acredita e manos quem aí ainda não é inscrito no canal eu sei que sempre tem um pessoal aí que tá assistindo os vídeos que não é inscrito no canal olha, quase que eu caí de novo no último obstáculo então maninhos se vocês aí que tão assistindo o vídeo não são inscritos no canal ainda clique no botãozinho vermelho aqui embaixo deste vídeo nossa mentira velho a gente tá com uma van que cante uma van ó pulante tá maluco mano uma van que dança galera tá zoando eu acho que eu nunca fiz uma corrida com a van galera a van a rider ave maria passei meu eu dou aula quando o assunto é dançar com o carrinho mano quando o assunto é dançar com o low rider pessoal eu não jogo eu domino tá zoando tá atirando tá atirando olha passei passei meu rapidão meu rapidão ramp bug ainda bem que já tem um checkpoint ali pra gente sair do ramp bug logo odeio ramp bug tio o que que tem de difícil aqui que tá todo mundo resetando estamos aqui com a nossa meiota com a nossa xj ai meu deus do céu essa moto é muito rápida essa moto e o freecaller aquele off-road que a gente tinha pegado antes eles são muito bons de arrancadas então se você pisar um pouquinho mais forte no acelerador você dá aquela ó ó o geralzinho ó o geralzinho chama chama pediu ih rapaz caí junto com o meninão tô no pódio vamos chegar no pique é bem lentinho pessoal bem lentinho e agora ave maria ó o perigo pessoal meu isso aqui é mais perigoso do que brincar com choque vou lá pra você isso aqui é mais perigoso do que brincar com choque rapaziada meu deus eu acho que vai ser com moto galera se for uma escadona com motos vai ser a melhor ô 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 Do nada eu bati a bunda, velho Hum, granola Chama Ó, passei de novo, galera Passei de novo naquele e-pique Ó o drozinho, ó o drozinho Aqui é complicado, rapaz Essa meiota aí, mano Caraca, tio, essa motoca aí Meiota, XJ Não! Meu Deus do céu, mano A galera suicida, velho Chega milhão já, velho Chega milhão Beleza, passei aqui Eu acho que eu dei uma empinadinha de leve Esse que foi o problema Olha, quase que eu caí, meu Vamos nessa Vamos nessa, a vontade de já pular lá e pegar o checkpoint A vontade é grande Galera de já Ir lá e pegar o check Checkpoint Peguei o checkpoint Caraca, velho Essa daqui que é a escada de choque? Hum, tio Pode passar, tio Será que é essa daqui que é a escada de choque, mano? É que como a gente tá de moto Anda, tio Como a gente tá com a moto, velho O pneu, vocês estão ligados Que isola Completamente o choque, né, meu? Caraca, vai ser complicado Pô, tá chovendo muito Trovejando demais O carro é uma das coisas mais seguras Um dos lugares mais seguros pra gente ficar O pneu isola completamente Beleza, passei aqui Passei O que? Tem uma partezinha difícil? Caraca, mano Essa moto aqui tá complicada hoje, hein Vou falar pra vocês Olha Já Cheguei como, galera? Não acelero já, velho Não acelero Beleza Não acelero Show Vamos na calma, galera Vamos na calma Não sei como que eu vou passar dessa parte aqui, ó Acho que tem como derrapar Provavelmente tem Beleza Agora a gente passa aqui Boa Passei em uma tentativa Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu, galera Ninguém viu Tudo que vai Volta, né, galera? Tudo que vai Volta Tamo junto Tamo junto, mano Não, eu só quis dar uma zoada com ele, ó Quis dar uma zoada Eu quis dar uma zoada com ele, rapaziada Que o like gamer, tá ligado, mano? Eu não brinco Eu não brinco com o perigo, não, rapaziada Eu vi que o meninão Ele era meu brother e tal E eu vi que tinha como a gente Tipo assim Era na franja do checkpoint, né? Aí eu dei aquela gastada com ele Meu, ele tava na minha reta, rapaziada Cai, filhão Boa! Porque o meu nome é Lipão E eu sou o rei da segunda posição Vai cham... Vai chamando Vai chamando Vai chamando Vai chamando Da motoca Beleza Driftou bonito Caraca, tio Tá... Ai, tá na Disney Caraca, bicho O meninão passou na minha frente ainda, velho Logo eu que tava em segundão Nossa, tá tirando, velho Tá tirando Vamos que vamos Vamos que vamos Ih, o meninão se descontrolou Meu Deus do céu O meninão... Eita, nóis Ele caiu, gente Fiquei sem palavras Ele bateu E eu ganhei Tamo junto, galera É nóis E essa daqui foi mais uma corridinha Dedicada aqui pra todo mundo da gangue A escada de choque E, pessoal Esse finalzinho aqui Ou se foi eletrizante Mano, que final épico, pessoal Que final épico Eu ia chegar na segunda posição Fácil demais Só que o que aconteceu Chegou no final Naquelas caixas Verdes O meninão acabou Tipo, pulando Ele teve a sorte De pular com a moto De todos os obstáculos Tá ligado? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês Tipo, ele já pulou Pegou o checkpoint Ele já quis pegar a linha de chegada Só que na rampa final Ele acabou batendo Na proteção do lado E aí Eu fui lá e Mitei, mano Cê é louco Manos Igual eu falo pra vocês Às vezes A gente pode errar no começo Pode ser um fiasco, né Jogar muito mal no começo Só que a corrida Só acaba No último segundo Pessoal Até o último segundo Tudo pode acontecer E Olha essa belezinha aqui, ó Ah, moleque Forte Então, manos Quem gostou desse episódio Explode o like Pra fortalecer, beleza? Conto com o joinha de vocês aí Todo mundo da gangue E outro aviso, galera, ó Deixa o like, ó E também Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Clique no botãozinho vermelho Aqui embaixo deste vídeo Porque como eu tava falando Pra vocês antes No comecinho da corrida Muita gente assiste aqui O canal Mas não é inscrito no canal Então se inscrevam, pessoal Estamos aí na caminhada Dos oito milhões Então se todo mundo Mandar o canal aí Pros amigos E todo mundo ajudar A gente, quem sabe Chega nos oito milhões Aí rapidinho, certo? Então continue mandando aí O canal pros amigos de vocês E tamo junto, gangue Me sigam no Instagram também, rapaziada O link tá aqui embaixo Na descrição E também quem quiser Virar membro do meu canal Já tá liberada essa opção Tá aqui embaixo também O botãozinho Seja membro E tamo junto, rapazi Um abração aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau, tchau